Fala galera, eu sou o Jorge Café e hoje eu vou falar com vocês sobre narrativas em mosaico e jogadores com múltiplos personagens. Você está assistindo o Punk Verso TV. Então galera, é importante a gente ter uma definição primeiro do que é essa narrativa em mosaico. O que isso quer dizer? Uma narrativa em mosaico é uma série de histórias menores com outros personagens, personagens diferentes entre si, mas que compõem uma história, uma narrativa maior. Quando acompanhadas juntas, essas histórias vão formar um espectro mais amplo, vão completar uma narrativa mais panorâmica. Para você entender isso, tem alguns exemplos que a gente pode observar. Nos quadrinhos você tem narrativas em mosaico, por exemplo, na série Watchmen. E aí eu estou falando das HQs do Watchmen, lá do Alan Moore. Se você prestar atenção no Watchmen, você vai ver que existem três narrativas, na verdade, no Watchmen. Você tem a narrativa do grupo principal, que é o Coruja, o Rostiak, quando eles estão enfrentando o vilão. Você tem uma segunda narrativa, que começa lá para o número dois, três do quadrinho, que é aquela narrativa do cargueiro fantasma, do cargueiro negro. E você tem uma terceira narrativa, que é feita a partir de recortes jornalísticos dentro do cenário, que são aquelas páginas no final que trazem visões do cenário em que o Watchmen se passa. Você pode ler cada uma delas ali separadamente, mas quando lidas em conjunto, elas te mostram com um espectro maior, elas te mostram uma narrativa muito maior do cenário. E isso é um exemplo de uma narrativa em mosaico. Um outro exemplo também em quadrinhos está na minissérie Sete Soldados da Vitória, escrita pelo Frank Morrison. Essa minissérie Sete Soldados da Vitória se aproxima mais do nosso conceito de narrativa em mosaico do que o Watchmen, por exemplo, e pode ser até interpretada, pode ser até analisada como um bom exemplo de como utilizar a narrativa em mosaico no RPG. Para quem não conhece, Sete Soldados da Vitória é uma história, uma saga, e ela não se passa na minissérie Sete Soldados da Vitória, apesar de ter sido publicada no Brasil dessa forma. Ela se passa através de minisséries de outros personagens. Então, o que o Grant Morrison fez foi lançar várias minisséries de personagens e dentro daquela minissérie ele conta a história dos personagens, a história principal, mas também vai desenvolvendo uma outra narrativa no fundo. Esse é um bom exemplo de uma narrativa em mosaico. Sete Soldados da Vitória tem os seus personagens, cada gibi, cada minissérie, tem seus personagens, seus antagonistas e sua trama principal. Porém, por trás disso, elas estão se encaixando para completar uma saga, uma série maior. Quem se lembra aí, por exemplo, do Warcraft 3, estou falando do jogo anterior ao World of Warcraft, você vai lembrar daquela, da saga do Arthas, de como o pessoal acompanha lá a ascensão e queda do herói. Você vai lembrar que você acompanha isso pela visão dos humanos e depois você vai acompanhar isso pela visão dos mortos-vios. Isso também seria uma narrativa em mosaico. A diferença é que o personagem principal acaba sendo o mesmo, não é bem o foco do que a gente está procurando agora. Mas essa ideia de histórias que se desenvolvem e podem ser observadas de campos de modos de visão, linhas de visão diferentes, é o nosso objetivo. Então vamos prestar atenção nisso daí para a gente poder entender o que é essa narrativa em mosaico. Importante, para a gente resumir aqui agora, a narrativa em mosaico não é focada nos personagens forjando a narrativa, e sim o modo como os personagens interagem com os acontecimentos na narrativa. Uma escolha tomada em uma das pontas da história, em um dos pedaços da história, vai influenciar em outro ponto e vice-versa. O personagem, eles vão influenciar na história um do outro sem que eles sequer interagem entre si. Beleza? Então, agora a gente vai dar uma olhada nos exemplos de narrativas em mosaico. Então, como eu havia dito, como eu disse, a narrativa em mosaico é focada no modo como os personagens interagem com os eventos que estão acontecendo e que tenham sido causados por outros. eles não têm, eles até têm uma gerência sobre os grandes eventos, o grande escopo de eventos que está acontecendo, mas talvez não tenham sido os causadores deles. Pode parecer meio confuso para você a gente explicar assim desse jeito? Então, eu já citei alguns exemplos, eu vou citar mais alguns para a gente entender mais ou menos do que eu estou falando. do modo como você interage, do modo como os personagens vão interagir e vão observar os eventos acontecendo à volta dele. No livro do Senhor dos Anéis, no início do livro, no primeiro livro, você tem aquela parte em que os hobbits estão fazendo uma viagem e aí eles chegam a Brie, que é aquela cidadezinha onde eles são atacados no meio da noite, onde eles encontram o Aragó. Na época ainda, o passo largo, o caminheiro. Ele vai, depois de um tempo, eles vão fugir das criaturas e vão escapar. Em um determinado momento, quando eles estão na estrada, numa noite, os hobbits olham na direção do céu, na direção, depois eles vão descobrir que é na direção de Isengard, e eles veem clarões no céu e eles ficam se perguntando o que seriam aquilo. Dormem, acordam e seguem a viagem dele. Depois, momentos depois, no livro, mais à frente, já no final, na primeira parte do primeiro livro, eles vão descobrir que aquilo ali, na verdade, era o Gandalf enfrentando Saruman na torre de Hortank. Veja bem, isso é um exemplo de como você pode utilizar a narrativa em mosaico. Obviamente, nesse caso, os hobbits não tinham grande influência para os acontecimentos do que estava acontecendo entre Saruman e Gandalf. Porém, aqueles acontecimentos ditaram tudo o que aconteceu com eles até o momento em que eles chegassem à Valfenda. Uma narrativa em mosaico vai ser construída dessa forma. Você vai ter que os eventos vão ser vistos, os eventos realizados por um das pontas da narrativa vão ser visualizados pelos outros e vice-versa. Lidar com isso pode ser muito interessante para você marcar uma passagem de tempo, que a gente vai ver daqui a pouco. Outro exemplo da narrativa em mosaico, você tem a Song of Ice and Fire, uma canção de fogo e gelo, o Game of Thrones, do George Martin. Ali você pode observar que os personagens, você tem vários personagens no Game of Thrones, eles estão vivendo os acontecimentos da guerra e das intrigas políticas, mas enquanto eles vivem os acontecimentos da guerra e da intriga política, eles têm seus próprios objetivos a cumprir. E os acontecimentos da guerra, eles influenciam no modo como eles vão conseguir realizar ou não aqueles interesses deles. Isso é importante porque quando a gente está falando de RPG, você pode ter um grupo que está na parte da intriga ou da guerra e aquele grupo que vai realizar coisas que vão influenciar os acontecimentos que vão tocar na vida, nas histórias de todos os outros grupos que você está lidando. Isso é muito interessante, principalmente quando você está lidando com um grupo em que um jogador tem vários personagens. isso é legal porque o cara, na verdade, ele está vivenciando a história como um todo, ele está vivenciando a história desde a guerra como um personagem nobre que pode influenciar o destino do reino até o cara que sofre as consequências das mudanças na história do reino. Isso aí é importante porque você, na verdade, não vai ter um personagem principal, você vai ter os personagens seguindo suas vidas, seguindo as suas narrativas, enquanto o mundo à sua volta anda. Eles não são os causadores do evento, na maioria dos casos, mas eles vão lidar com as consequências. Também vale a pena a gente observar um dos mais famosos no meio nerd com relação à narrativa e mosaico é a série Wild Cards, os livros até já saíram no Brasil, também do George Martin. Ele também faz isso, ele constrói narrativas em que os personagens estão vivendo eventos que são consequências de um evento principal que toca em todos eles. Vale a pena você dar uma olhada nisso? Vale a pena a gente ver isso. Por enquanto, agora a gente vai dar uma olhada em por que eu vou usar as narrativas em mosaico na minha mesa de jogo. A narrativa em mosaico é muito interessante, mas ela pode ser muito problemática, vai te dar, de repente, um pouco mais trabalho do que a narrativa normal daria. Então, é importante você pesar os motivos pelos quais você quer utilizar a narrativa em mosaico. Você pode, sim, utilizar a narrativa em mosaico. Quando você achar que você tem condições, e aí condições eu não digo nem preparo, experiência de jogo, nem nada não, mas é condições de tempo para você poder preparar a narrativa. É importante que você tenha uma linha do tempo definida e você mantenha, para que a narrativa de jogo de mosaico funcione, você mantenha uma linha do tempo principal e uma linha do tempo de cada uma das suas pontas narrativas, para você poder determinar o momento em que elas se cruzam para que você determine que eles tenham acesso ou não aos eventos e as consequências deles. Mas a gente já vai falar isso em como usar. A narrativa em mosaico é uma ferramenta especialmente funcional quando você tem o teu grupo, tem a tua campanha, e em determinado momento alguns jogadores vão precisar faltar, vão precisar se ausentar da mesa, mas não vão sair permanentemente. A vida adulta faz isso com a gente, né? Você tem trabalho, você tem faculdade, você tem família, tem eventos sociais que você tem que ir, e às vezes naquele dia específico de jogo você não vai poder ir, ou durante aquele mês específico de jogo você não vai poder participar. Alguns grupos, quando isso acontece, começam no outro jogo e deixam aquele jogo ali para sempre que aquele cara for faltar, sempre que aquela pessoa for faltar. Mas se o grupo só tiver um mestre, se o grupo não quiser se separar da campanha principal, daquela campanha que todo mundo se apegou, o que você pode fazer é começar devagar, mostrando as consequências dos feitos do grupo até aquele ponto, em outra parte da sociedade, em outra parte do mundo. E aí os personagens fazem os personagens secundários, os jogadores, desculpa, aí os jogadores fazem os personagens secundários, e você vai escolher. Dentre tudo o que aconteceu do início da campanha até agora, no momento em que o jogador faltou, você pode escolher um ponto. Você escolhe um evento, um acontecimento, um feito dos personagens, determina consequências para aquilo ali e você narra uma ou duas aventuras baseadas naquelas consequências. Eu estou falando isso agora para você desse jeito porque foi assim que aconteceu comigo. Quando eu botei a campanha narrativa em mosaico no clube, ela não foi planejada para ser dessa forma. A gente começou, a gente tinha o nosso jogo, depois de algumas aventuras, um dos jogadores teve que se ausentar, mas a gente não queria se separar do jogo principal. Então eu comecei a fazer spin-offs da campanha, e essa ferramenta foi funcionando, eu fui aprimorando essa ferramenta depois de testar essas coisas, e ela foi funcionando até o ponto em que a narrativa ficou toda centrada desse jeito. Eu já não conseguia mais contar a história sem mostrar outros eventos paralelos. Então você pode começar assim, você narra algumas consequências com outros personagens e reserva aqueles personagens. Você vai perceber que isso vai ser muito funcional quando a galera quer testar novas classes, quer testar novas raças, quer testar outras regras, sem precisar alterar o personagem anterior dela. Isso inclusive funciona quando você tem aquele jogador que quando sai um livro, um suplemento novo, ele vê uma coisa e quer muito colocar aquilo no personagem, e aí ele acaba fazendo umas combinações que apesar de funcionarem na regra, narrativamente, elas não têm muito recurso, isso impede o cara de fazer isso, porque o cara, se ele quiser testar aquilo ali, ele vai testar num outro personagem que ele vai fazer numa outra ponta da história. Então ele vai ter lá o personagem dele que vai usar aquela vantagem, vai usar aquela complicação que ele queria, vai testar daquele jeito lá, sem mexer no personagem principal, sem no meio da campanha botar um negócio que não tem nada a ver no personagem principal. Então, você pode usar, rapidinho, resumindo, você pode usar a narrativa em mosaico quando alguém faltar na tua campanha e essa falta for recorrente, você pode testar coisas novas nos personagens sem alterar os personagens principais, você pode permitir que teus jogadores façam isso também. Então, galera, uma narrativa em mosaico, ela tem que ser construída, você tem que lidar com ela de uma forma um pouco mais cuidadosa. Isso pode gerar um pouco de dor de cabeça, um pouco mais de trabalho do que o normal, mas também não é nada que você não consiga gerenciar. Uma vez que você tenha se proposto como uma narrativa em mosaico, se você se propôs a ela desde o início da sua campanha dessa forma, é um pouco mais fácil porque você pode traçar a sua linha do tempo. É importante que você tenha a linha do tempo principal das coisas que você quer que vão acontecer. Depois disso, você traça os núcleos de jogo, que seriam os grupos que vão participar dessa narrativa. Você pode ter um núcleo de jogo com os mesmos personagens, desculpa, com os mesmos jogadores com diferentes personagens, ou você pode ter núcleos de jogo se você tiver, por exemplo, duas mesas. E aí, as duas mesas não têm a oportunidade de jogar juntas, mas você quer manter a tua história sem problema. Desse modo, você vai traçar a linha do tempo, depois você vai ver dentro daqueles eventos listados nessa linha do tempo, quais são pertinentes a cada um desses núcleos narrativos. e você vai tentar encaixá-los, você vai encaixá-los dentro dessa linha do tempo principal. É importante que você veja o seguinte, vamos pensar num exemplo prático aqui, que foi o que aconteceu na minha campanha. Na minha campanha, a gente começou o jogo que tinha um personagem que estava jogando com uma nobre, mais bastarda, de um império, ela era filha do imperador, e o imperador tinha mandado ela para um protetorado distante para poder assumir as guarnições militares de lá. Ela fez essa viagem toda até lá, quando ela chegou lá, começou a assumir as guarnições, ela ficou sabendo que chegou a notícia de que o imperador estava morto e não tinha ninguém para assumir o trono. Os nobres do protetorado se dividiram e começaram um conflito entre eles. Alguns queriam deixar que a bastarda assumisse, outros queriam se separar do império. Esse foi o mote da Guerra da Bastarda. Essa personagem, desse jogador, ela seguiu durante um tempo, mas o jogador teve que se mudar. Se mudou para bem longe, o Leon Santos, que trabalha junto comigo em outras criações de conjuntos que a gente tem, ele se mudou para Curitiba, estou no Rio, e a gente, então, ficou sem saber o que fazer, mas a gente não quis terminar a nossa campanha principal. Houve um atentado, então, os nobres participaram de um atentado, ela foi envenenada, e enquanto ela ficou entre a vida e a morte num templo sendo cuidado, a guerra entre os nobres estourou. Por isso que ficou aí a Guerra da Bastarda. E os personagens tinham núcleos diferentes, eles passaram a... Eles escolhiam lados, né? E tinham personagens de ambos os lados. Um dos núcleos era de uma região que era protegida da Bastarda, nos larejos que era protegida da Bastarda, e sem a proteção da Bastarda, eles começaram a ter outros problemas, não só da guerra, mas de orcs e monstros em volta que atrapalhavam ali, que eram impedidos de agir na região por conta da Bastarda. Um outro ponto foi um reino mais... um feudo mais ao norte, de um outro personagem principal também, que decidiu... o pai dele decidiu se separar de todo mundo, uma vez que já não tinha mais imperador e estava o Amazonas. Então, o pessoal estava lidando com aquilo. Também tem uma outra parte que teve uma invasão de bárbaros do norte. E aí tinha um outro grupo lidando com aquilo ali. E os acontecimentos de um influenciavam o outro. Por exemplo, enquanto estava no reino do norte e o reino do norte ia se separar, tinha um visitante lá no reino, que era de uma das famílias nobres que estavam em guerra e o cara foi feito prisioneiro. E aí isso influenciou a guerra como um todo. Acabou tocando em outros personagens. Você traça a tua linha do tempo. Então, vamos dizer, eu tracei a linha da guerra da Bastarda e eu coloquei ali. Ataque, em determinado momento, a guarnição protege a Vila Halfling e vai se retirar. Depois ataque a Vila Halfling de Orques. O reino do norte declara independência. Os bárbaros do norte invadem a região. E aí você vai traçando o modo como os personagens vão lidar com aquilo ali. E mais importante, você vai deixando espaço para que eles possam realizar feitos que vão influenciar na narrativa principal. Outra ferramenta são os personagens descartáveis. Você pode ter um jogador te ajudando como uma espécie de comestre, ou seja, ele estaria jogando de acordo com algumas orientações suas para poder controlar um vilão menor, um antagonista menor dentro daquele núcleo de jogo. Isso também é interessante, mas é preciso que você tenha uma conversa com os jogadores, principalmente com isso que vai te ajudar para o espírito competitivo dele não vir à tona e ele acabar estragando a diversão. Mas essa ferramenta de você ter um jogador que controla um antagonista, controla um antagonista, ela também é útil desde que a galera tenha maturidade suficiente para saber lidar com isso. Outra coisa, personagens descartáveis. Você tem, o tempo todo, personagens que podem ir e vir, morrer em volta dos personagens principais. Você pode pedir que o teu grupo faça essas fichas e os eventos de mortes desses personagens sejam vivenciados por eles. Dá-lhes a chance de tentar evitar isso. Dentro dessa linha do tempo que eu falei anteriormente que você vai traçar, as mortes desses personagens podem ser eventos que os jogadores podem conseguir evitar ou não. Seja como alguém que está jogando com um personagem que supostamente iria morrer ou não, seja como alguém que vai salvar esse personagem. É importante que você veja o seguinte, numa narrativa mosaica, esses eventos, eles não são simplesmente citados aos jogadores, não. Eles são vivenciados por eles. Então, num evento, por exemplo, da Guerra da Mastarda, se eu tivesse planejado ela como uma narrativa mosaica desde o início, eu não simplesmente diria o imperador morreu. Eu faria uma aventura, não na campanha principal, mas eu faria uma aventura em que envolveria elementos que levaram à morte no imperador. Assim, seria exatamente como se o pessoal estivesse assistindo um filme, um seriado, na qual você vê as várias pontas da narrativa. Exatamente como uma novela. Se você prestar atenção, o pessoal pode achar bobo a comparação, mas as telenovelas têm vários núcleos que influenciam uma narrativa principal. Isso tem os seus motivos, é porque eles precisam de muitos atores para poder manter o interesse do público e manter as gravações diárias, que seria mais ou menos o nosso caso. A gente precisa de vários personagens para manter o jogo andando na ausência de um ou outro jogador. E eles vão, essa narrativa, ela vai sendo influenciada, pelos acontecimentos de outros núcleos. Então a gente já falou da linha do tempo que você vai escrever e depois você vai traçar os eventos que o pessoal vai acontecer ali. A gente já falou de personagens antagonistas como jogadores. E aí é importante, mais uma vez, é importante que você tenha um diálogo com o cara que vai jogar com esse antagonista. Afinal de contas, o cara é vilão, ele está jogando com um vilão. Se o teu jogo não for centrado nos vilões, ele precisa saber que aquele momento ali não é sobre ele, que ele vai levar, ele vai dar trabalho, ele vai causar um inferno na vida dos jogadores. Naquele arcozinho de três partes, cinco partes, não sei como você planeja o seu jogo, mas que não é sobre ele. Obviamente, o vilão pode vencer, acontece o tempo todo. Mas, se o pessoal da tua mesa for morto por outro jogador, isso pode criar uma certa animosidade. Então, é preciso ter uma conversa antes disso acontecer. E a gente falou de personagens descartáveis. São aqueles caras que ao longo da campanha, ao longo do jogo, eles vão morrer, eles vão sofrer consequências, eles vão servir para mostrar que o mundo é letal sem ser letal nos personagens principais. Então, você vai ter os jogadores, eles podem ou estar perto desse cara, desses caras que vão sofrer a letalidade do cenário, ou eles podem ser esses caras que vão sofrer a letalidade do cenário. Você organiza um grupo secundário e fala assim, desse grupo aqui, três vão morrer. E aí, eles vão ficar naquela tensão para saber se vai ser eles ou não, se eles vão dar o mole ou não para serem os caras que vão morrer. Então, você tem essas três ferramentas aí que vale para você fazer a nossa narrativa mosaica. É um tema muito complexo, eu teria várias outras coisas para falar e, de repente, a gente pode até voltar para falar um pouco mais disso. Mas, a princípio, fica com isso aí. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar no Facebook, no Instagram, Jorge Café, pode procurar também a página do clube ou pode falar comigo através da página do Punk Verso. E é isso aí, galera. Para mais vídeos como esse, assine o Punk Verso, assinatura recuente e conteúdo dos jogos da editora Retropunk. Eu sou o Jorge Café e aquele abraço.